Hoje, as meninas já comentaram lá no Instagram que tá lindo, né? Look perfeito pra final de ano. Amarelo Maison, que está arrasando. Amarelo Maison fica na Avenida Professora Maria Salles, em Tambaú. É pra você arrebentar nas festividades do final de ano. Vamos conhecer a loja. Gente, a Amarelo Maison realizou um sonho de muitas clientes, de muitas seguidoras, que era o desejo de ter uma loja totalmente focada no varejo. E assim surgiu a Amarelo Maison. E hoje eu vim pra cá pra mostrar todas as novidades pra vocês. Aqui você encontra looks para todas as ocasiões, dos mais despojados aos mais elegantes. Uma loja exclusiva com provadores e um design único. A Amarelo Maison, onde você encontra os melhores e mais lindos looks. É isso, siga a Amarelo Maison nas redes sociais, 3031 5041 é o telefone, e arroba Amarelo Maison pra você saber tudo através do Instagram. Beijo pra Rosângela, pra todas as meninas já amarelou. A gente já resolveu um monte de...